MÚSICA Eu sou um zílio mais pesado da tribo que incendia, isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! Eu sou um zílio mais pesado da tribo que incendia, isso é batalha! Isso é batalha! Isso é batalha! E eu odeia que é futuro É bom agora nesse momento vir com os papos maduros Porque naquele tempo é falando de família Agora essência de improvisada eu quero ver se aturar A isso mesmo que é um segredo É onde nem o medo já recua que essa porra tá comendo E oi, cê tá ligado pelo menos imaçãs É o que não vem ganhando que essa cara se enquece Eu tô recuando comigo sendo famoso Recuei a dimensão que temos comodente hoje Aí eu não vou recuando, cê vê que cê me entende Já chegou nessa gente Samurai que sofrente Samurai é o pior, faz uma batalha entre a gente Vai rima como nunca, mas vai perder como sempre O namor é zero, eu falo pra você Eu não vou recuando, eu não tenho medo de perder Melhor você tomar cuidado com quem fala Porque cê se garante que aqui tá filmado e não é só cê da barra E tão feliz agora e cê num treme Alguém pare não que se curta eu já levo um couro no H&M Levei um couro no H&M Não lembro só de tu correndo, polícia e sirene Vem lá e vai fumando eu quero ver você falar Ganhei dito sem fumar, quero ver você provar Cheio de sirene filmando, quase teve um vídeo Porque eu te ataquei foi tentativa de homicídio Cê tá ligado mesmo, pode crer E tava bem sozinho se ninguém vai defender Meu ataca já foi tentativa de homicídio Só depois que eu respondi você cometeu suicídio Entendeu a parada, é rio e a resposta A tapa se prova mais uma vez que você não pode Você falar de suicídio somente pra improvisar Porque eu tô vivo é impossível, tá morto e mentindo atrás Então, cê tem que entender não tá fudido Porque seu marido só tá rima e nunca vai mentir Eu falei de suicídio, claro que é pra improvisar Tu assiste minhas batalhas sempre só pra decorar Aí o valor é seu e disso você quer falar Já falei, tentou de novo e dessa vez ainda não dá Barulho para cima do refém Mãos para o refém Mãos para o refém Mãos para o refém Mãos para o samurai Não é samurai, família 1x0, o samurai Terminou, começa É tão suave te bater, meu Deus do céu Mais uma vez vou te fazer, te chacota e fazer tu virar aquel Sabe o samurai vai ser cruel Vai te mandar pro inferno, se tu preferir eu mando pro céu Se liga no teseu, arrima aqui rapá Verbo dicionário, a vida é ler, senta aí, começa a estudar Cê tá ligado, mano, no porto de patrocínio Tá com cara de babaca que não entende o raciocínio Eu fui ler um dicionário e eu falo nesse momento Dicionário na sua marca que eu te dei um melhoramento Então cê sabe mesmo, eu falo sério E o seu mundinho de dicionário eu cheguei pra ser o próprio Aurelio E aí, olha só que tá ligado Que você me fala nas fitas próprias pra você esse significado Me falou tanto do rap é o que é cruel Eu gosto desse patrão, fica com cara de assustado Olha aqui que cê não dá um melhoramento Quem sabe que o samurai não está em conta é tão melhor o momento Entende a parada, você aurelio eu não aturo Aurelio quem te pariu porque só eu faz os burros, entende? Olha só, são duas rimas Dicionário pra você temática e indisciplina Cê tá ligado que é sincero Em português e nessa história sua matemática nota zero Matemática nota zero Cê tá ligado, tá errado Dicionário, meu nome é Marcelo Mano, tá ligado Pra mim tu é chacota Coto de reféu, dicionário Lado de dió Oh, essa rima é muito bem manjada no sinônimo Samurai e perdedor vira um pseudônimo Pra você já tá tudo junto Eu não é louco Você é um puta bem zoado É um copo usando Perdedor nunca vai ser meu pseudônimo Mas você tá ligado que Reféu e feio é sinônimo Reféu e perdedor é sinônimo Eu só me refial no distal e no rap continuo a noite O que é sinônimo eu vou no improvisado Eu uso as palavras que eu sei pra fazer rima Isso mostra que é limitado E aí, eu falo eficiente E uso o que eu disse pra fazer uma rima E nunca faz a diferente Posta E aí, família Vocês não conseguiram ouvir as rimas aí? Então, mano É isso, né Eu achei que foi fraco esse terceiro, família Tem que estar em Brasaro daquele jeitão Mas vamos conferir, certo? Palmo do Paras Viva do Samurai Reféu Terceiro round, família Só vai me convencer de terceiro round Se tiver todo mundo na vibe, certo? O agulho tem que ser doidão Então vamos lá, soltando a DJ Eita porra Respeita mais Olha a palma, olha a palma, olha a palma Tá bonito, tá bonito Esse beat é lá do Jess Plin O machão de São Gonçalo de Cendeira Bota ele por receio que ele é o machão aqui da Utreia Aí, entende essa parada menor Eu vou mostrar no bagulho que na rima eu nunca tô só Tô sempre com meus versos inteligentes Enquanto você tá sempre com a sua depressão por seu incompetente Tá ligado, mano? Pega a tua essência E quando você pegar no mic, mostra mais eficiência Eu não vou pegar licença, falo por cê Não pego essência que eu não sou perfume, muito menos sangue E aí, olha só, te falo na essência E vem falar que eu sou zoando Quer te dar aparência A diferença que você é um lobisomem animal É que o lobisomem é feio, mas ele volta ao normal Então, se dá é pra tu perceber A sua rima que é, mas ainda vem de um rosto alheio É que você não é perfume, mano, deu pra perceber Até o último da plateia tá sentindo seu cg E aí, entende essa parada Você quer apanhar, eu vou te bater Depois de bater de novo e mandar você se sugerir Ele quer falar isso no RAP Porque ele chegou com um perfume que era francês Cheirodeku e eu vou ser disciplina Cheirodeku ainda por cima com essência de latugina Ah, com essência da velatrina Cheirodeku no mal do cruzinho da sua prima Eu vou falar, meu estilo de rima Uso de S60 me ganhar Você usa o que você quiser na improvisação Mas se é fraco, fala de família como apelação Aê, eu sou da rua e o verso é clua Ao contrário do cimo, muito bem, respeita a sua Você respeita a minha, você tá ligado pro CD Eu não sinto família e nem sinto você Eu falo da sua família, pode crer Pelo menos eu tô falando dela Nem ela vem com esse banheiro Oh, na moral, que papo chato Fala essa fita pra você em cima do Renato Vem falar o tanto da sua irmã, você veja bem Porque nem ela é bem culpada das porras do irmão que vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá em cima do Samurai Samurai Reféu Confirmando Samurai Reféu Reféu 2 a 1, certo família Amém 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 Anche